Sim, como eu estava bem comentando, era sobre vestiários, né? Vestiários femininos, vestiários masculinos. Gente, esse povo gasta muita água. Não, porque basta pegar o sabonete líquido, né? Porque aquele dia, esponja, tira as bactérias boas do organismo, para a befeira, né? Porque esse sabonete líquido passa na cara, assim, aí enxágua. Ele não corra, assim, de uma vez só, enxágua. Não, é porque os homens querem ficar o tempo todo naquele vestiário. Sim, está cansado, não é motivo, descansa e depois toma um banho nesse tal de vestiário. E as mulheres do mesmo jeito, a mulher que mais gastar água. Não precisa, é falta de costume ficar só assim, mas algum dia você vai ficar saciado com esse banho rápido, né? Gastando muita água. Inclusive, tem um cano estourado, num bairro aí, sabe? Que a pessoa está dizendo, que a dona da Cajés está dizendo que é a pessoa que não economiza. Não, a pessoa economiza, mas tem um cano estourado de expedição do água potável. E a mulher lá fica dizendo que o pessoal, aí a conta vem caríssima e tal, e tem que pagar muito, tem que pagar mais do que o necessário. Sim, não só o vexar, a mulher não entende o homem. Tipo assim, eu nunca tive oportunidade, assim, ou nem lembro de ficar no lugar, eu sou homem e o lugar só homem, assim, eu nunca tive oportunidade desse tipo. E, geralmente, quando tem um lugar, assim, só de hétero, ou tiver pelo menos um, dois injustiços, ninguém vai saber, porque não interessa, é injustiço, não é mesmo? Isso depende da criação dele e tal, da vida social que ele tem levado. Sim, eu quero dizer que eu tenho que estar nesse lugar, né, porque eu tenho respeito pelos homens e tal, e simplesmente vai acontecer de um cara ou outro ter uma ereção, aí, se eu não tiver, vai rolar a briga, já eu trago essa harmonia, sabe? Eu reparo que o cara está com ereção, assim, se eu não tiver com ereção, é o mesmo que nada, né? Ele nem liga, quer nem saber. Aí, eu falo com ele, assim, e tal, ah, e tal, e tal, ou se ele não quiser falar comigo, ele diz, ah, é normal, e tal. É normal a ereção, e a mulher fica dizendo que eu não tenho honestidade. Eu não suporto as pessoas dizerem, hoje em dia, que o homem não presta. Gente, homem, homem presta sim, ó, inclusive, homens, saibam. Cara, olha, o dia 11 de novembro, desde 1999, é comemorado o Dia Internacional do Homem, que é justamente para acabar com essas coisas, com esses preconceitos de sexismo em relação ao homem, entendeu? Pois é, e eu queria muito amizade com homens heterossexuais, porque eu sou muito apegado a homens heterossexuais, eu me inspiro neles, sabe? É como se fosse um amor impossível, a pessoa gosta de mim, eu gosto da pessoa, só que tem gente atrapalhando, eu me inspiro muito. E não importa se eu faço poesias baseadas na sensualidade dos homens, é porque eu reparei que tem muito homem sendo desvalorizado, eu não admito isso, aí eu tenho que dizer, eu olho para homem que é diferente dele, né? Para ele se levantar, para ele descobrir o eu dele, não fazer mal às pessoas, entendeu? Só um homem é capaz de dar a dignidade de outro, né? Fazer com, aconselhar, entendeu? De forma afetuosa, entendeu? E heterossexual é isso, eu, principalmente, eu queria falar com os homens heterossexuais solteiros, porque, nossa, eles têm tudo, chega, tem todas as mulheres que eles quiserem, só que eles não ligam para a mulher, e outra coisa, a mulher fica dizendo que, ah, o homem é gay porque não vai ficar com ela. Não, tem vários motivos para o homem não ficar com a mulher, principalmente as mulheres do meu pai. Sim, aí, esse, principalmente os homens heterossexuais solteiros, né? Que eu reparei que são extrovertidos, né? Não aqueles homens sexuais que são, que são solteiros, mas não são extrovertidos ou bissexuais, né? Eu não queria ter me assumido, esse é o problema, eu queria ser irruxido. Enfim, eu queria fazer amizade, principalmente, com homens heterossexuais solteiros. Porque eles que me inspiraram, eles que olharam no meu olho, assim, com curiosidade e depois confiaram em mim, sabendo que eu achei estranho a bizarrice dos primos deles, eu fiquei, assim, sentindo angústia com isso, eles confiaram em mim, eu tive que perder a timidez e hoje eu estou aqui para conseguir amizade com homens heterossexuais. Mas, queria dizer que meu pai é heterossexual, inclusive, eu quero falar para todos os homens que fazem aniversário nesse ano e vão fazer 60 anos, meu pai é em novembro, sagitariano, que são pais, entendeu? Um abraço. Eu queria dizer também para, meu filho pode ser heterossexual, mas não importa a sexualidade do meu filho, se ele quisesse assumir aos 40 anos, mas eu espero que tudo que eu não tenha vivido, ele viva e tenha mais do que eu conseguir ter. Tipo, a minha infância só durou 11 anos, porque, infelizmente, aos 12 anos eu tive uma puberdade precoce, né? Inclusive, crianças que nasceram em 2002, tem idade para ser meu filho. Por causa de comida muito gordurosa, muita, entendeu? Aí, minha adolescência foi muito rebelde, digamos, né? Enfim, meu filho não vai passar por isso, que ele não vai comer comida ruim, só vai comer comida saudável, vegetariana, tá, entendeu? Desde pequeno. E eu preciso da amizade dos homens.